Fala aí galera, você que como eu é louco por drywall. Pessoal, todos os dias eu recebo diversos mensagens pelo whatsapp, pessoas perguntando quanto é que está o preço do metro quadrado, quanto é que está o preço para pintar, quanto é que está o preço para fazer tal coisa. E eu sou contra, pessoal, a padronização de preços. Por quê? Porque cada um tem seus custos. Cada obra tem suas dificuldades. Cada cliente tem as suas diferenças de forma de pagamento. Porque, por exemplo, tem cliente que vai te exigir o quê? Nota fiscal. Tem cliente que não vai te exigir nota fiscal. Tem cliente que vai te pagar o preço à vista. Vai te dar 50% no início, 50% no final. Vai ter cliente que só vai te pagar no final. E tem cliente que só te paga depois de 30 dias da obra concluída. Você vai emitir a nota quando você conclui. E depois de 30 dias que você emitiu a nota, que ele vai te pagar. Eu tenho clientes assim. Eu estou te falando de clientes que eu tenho. Então, o que é que acontece? Para cada cliente, eu uso uma regra que cabe a esse cliente. Por quê? Tem cliente que você coloca o material lá. Você paga a mão de obra do teu pessoal. Almoço. Todos os custos para você poder tocar a obra. Depois que eu emitir a nota, vai demorar 30 dias para eu poder receber esse valor. Então, eu não posso tratar esse cliente igual a um cliente que me paga a vista. Tem cliente que me paga 50% quando eu entro na obra e 50% quando eu saio. Não tem choro, sabe? Não tem para depois. Está pronto? Recebeu. Então, tem obras, pessoal, que ela tem 3 metros. Você trabalhar com 3 metros de pé direito. Vai fazer um voo, 3 metros de pé direito. Tem outras que é 4 metros, 5 metros, 6 metros. Então, você não pode cobrar uma obra que o pé direito é 3 metros para uma obra que o pé direito é 4, 5, 6. Por exemplo, você vai fazer parede. Uma parede de... 100 metros quadrados de parede. Faz de conta. Vai fazer 100 metros quadrados de parede. Mas os 100 metros quadrados de parede que você vai fazer é num pé direito de 3 metros. Mas tem um outro cliente que te chama... Os mesmos 100 metros quadrados, mas ela não pede direito de 5 metros. Qual é o maior grau de dificuldade? Claro que ela não pede direito de 5 metros. Então, você vai ter que cobrar um preço diferenciado desse cliente que você está trabalhando para ele num pé direito maior, mais alto. Que você vai ter que montar andame, vai ter que trabalhar numa altura maior. Então, tem o próprio risco de vida num pé direito mais alto. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. As dificuldades, o tempo de execução dessa obra tem que ser levado em conta. É fácil chegar com material no local da obra, se você está dando material, por exemplo. Sabe? Então, tudo isso tem que ser levado em conta na hora de um orçamento. Por isso que não dá para padronizar o metro quadrado. Eu vou te contar aqui rapidamente para você uma história aqui. Eu estou aqui nessa obra aqui. Nós fizemos alguns lugares forro, outro lugar forro e parede, tá? Então, tem mais obra para ali, mas não vou para ali, não vou para cá. Tá? Então, nessa obra aqui, tem obra desse andar e tem obra no andar de baixo. Tá? Quando eu cheguei aqui, tá o pessoal aí trabalhando ali, abrindo luminárias. Bora trabalhar, Wellington. Olha lá, galera. Se não ficar de olho. Então, pessoal, deixa eu falar para vocês. Quando eu cheguei aqui nessa obra, o cliente já tinha um preço que ele tinha fechado o cu. Já é um pré-determinado. Ele já tinha pré-determinado um valor. Então, quando eu cheguei aqui, ele falou, cara, o que eu posso te pagar é tanto na parede e tanto no fogo. Né? Quando ele me falou, o valor dele estava bem abaixo do que eu costumo cobrar na mão de obra. Quando eu só dou mão de obra, que é que eu só dei mão de obra. Então, o preço estava bem abaixo do que eu costumo cobrar. O que é que eu falei para ele? Eu vou dar uma olhada lá. Por quê? Por que é que eu fui analisar o preço? Né? Primeiro, pessoal, porque eu tinha uma ideia de fazer uma parceria com ele em outra área, sem ser a área de obra. Uma outra área que eu queria fazer uma parceria com ele. Né? Então, já tem um peso aí a ser colocado nisso aí. Tá bom? E tinha um outro problema. Eu fui fazer o cálculo. Para quê? Para saber quantos metros de obra tinha. Quantos. Quanto. Quanto de valor ia dar. Para eu poder ver quantas pessoas eu poderia colocar na obra. E quantos dias eu faria essa obra. Primeiro, pessoal, você tem que saber o seguinte. Quantos metros quadrados eu, mas o meu ajudante fazemos por dia. Por dia. Eu faço 10 metros quadrados de obra. Eu faço 20 metros quadrados de obra. Eu faço 30, 40, 50 metros quadrados de obra. Por dia. Pô. Dependendo da quantidade de metro quadrado que você executa por dia. Você sabe quanto você precisa fazer. Quanto você precisa produzir. Qual é o gasto de almoço? Quanto é que é o almoço na região? Quanto é que eu vou gastar de passagem? Ou de gasolina? Quanto é que eu gasto por dia? Quanto é que eu vou gastar de mão de obra que vai me auxiliar? Né? Então, eu fui para casa. Peguei a minha planilha de cálculo. Fiz os meus cálculos. Botei lá tudo na planilha lá que envolvia os meus custos. E vi que dava para ganhar dinheiro. Entendeu? Então, pessoal. O valor parecia um valor bem mais baixo. Mas era um valor que deu para ganhar dinheiro. E deu para executar a obra que era o meu maior interesse. Era executar a obra em questão de uma outra intenção. De uma outra parceria. Tá? Então, pessoal. Quando a gente vai fazer alguma coisa. A gente não pode fazer padronizado. Ah. Meu metro quadrado é 100 reais. Faz de conta. Material mão de obra. Meu metro quadrado é 100 reais. Pô, legal. Vai ter lugar que faz de conta assim. Só para te dar um exemplo aqui. Para a gente estar fechando esse assunto. É 100 reais o metro quadrado do meu forro. Faz de conta. 100 reais o metro quadrado do meu forro. Material mão de obra. Né? Aí você pega dois metros quadrados de forro. Vai dar 200. Você vai gastar o material. Você vai ver que, pô. De repente nem compensa. Dependendo do que você tem de pretensão de diária para você. Né? Que cada um tem sua pretensão de diária. Né? Eu tenho a minha. Você tem a tua. Fulano tem a dele. Né? Dependendo da pretensão de diária. Dois metros quadrados de forro. Não dá para executar por 100 reais. Entendeu? Quanto, de repente, 200 metros quadrados de forro você consegue fazer. E por bem menos. Pela metade do preço. Faz de conta. Tá entendendo? Então, pessoal. Não tem como padronizar. A melhor forma de se fazer orçamento é calcular. Quanto é que eu posso cobrar na obra. Ou quanto é que o cliente já tem lá um preço pré-estabelecido. Ele tem lá um preço lá de... Vamos supor... 9 mil reais. 9 mil reais. Aí você pega esses 9 mil reais. Vê quanto tempo você... Quantos dias você vai gastar na obra. Quanto tempo você vai gastar na obra. E quanto você precisa por dia para poder tocar essa obra. Ah, eu vou gastar 10 dias nessa obra. E eu preciso pelo menos de 500 reais. Então, 9 mil daria e sobraria. Pô, legal. Ou então, de repente, vou gastar 90 dias na obra. Então, não daria. Então, a melhor forma, pessoal, é encontrar. Primeiro lugar. Eu ver o valor da obra. Ah, eu fiz os cálculos aqui. A obra deu 10 mil. Quantos dias eu gasto nessa obra? Com quantas pessoas? Aí eu vejo o meu gasto. Almoço, passagem. Se eu for dar material, quanto é que eu gasto de material? Quanto é que eu gasto de frete? Vejo todos os gastos e vejo o que sobra de lucro. Não adianta também... Por exemplo, eu não perdi dinheiro. Mas eu ganhei aquilo que é o suficiente para manter a minha empresa aberta. Porque toda empresa precisa ter um ganho calculável mensal. Entendeu? Então, é o suficiente? Pô, legal. Deu para cobrir tudo? Deu para suprir as necessidades da minha empresa? Show de bola. Vamos cair para dentro. Não deu, irmão. Um beijo e um abraço. Tá bom? Fica com Deus aí, pessoal. Um abraço. Eu espero que esse vídeo te ajude. Se te ajudou, deixa aí teu joinha aí. Se inscreva no nosso canal. Deus abençoe aí, em nome de Jesus. Fica com Deus aí.